Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A franquia Call of Duty é uma das mais conhecidas e mais lucrativas franquias de videogame do planeta. E apesar dela movimentar milhões todo ano, nada significa que ela está indo bem das pernas. Tanto em questão financeira quanto em questão de produção, porque segundo alguns vazamentos mais recentes, parece que o próximo Call of Duty pode passar por diversos problemas. Já que a Activision acabou de avisar para o estúdio responsável pelo Call of Duty de 2020 que ele não é mais responsável pelo game. Agora a gente teria um outro estúdio responsável pelo Call of Duty e isso iria quebrar um ciclo de 3 anos que esses estúdios tem para poder desenvolver o game. E não só isso, a gente tem também questão de briga entre estúdios que produzem Call of Duty, eles vão ter que trabalhar em harmonia. E também a questão de crunching, que é quando os desenvolvedores vão ter que trabalhar horas e horas e fazer hora extra e não vão ter tempo suficiente para produzir um jogo só para poder lançar ele na data estipulada. Ou seja, a franquia Call of Duty parece que vai passar por uma crise violenta e ainda agora no lançamento de uma nova geração. O Call of Duty 2020 vai passar por um período de uma nova geração que vai ter que se lançar, então cara, pode esperar que vai dar muita, muita merda. E agora a gente vai explicar para vocês o que vai acontecer com a franquia. Galera, quem falou que vocês é online da Central e agora eu e o White, a gente vai tentar passar para vocês e explicar toda essa crise gravíssima que está rolando com a franquia Call of Duty. Cara, complicado né, porque isso faz passar pela nossa cabeça várias coisas, como por exemplo, os estúdios vão ter menos tempo para criar o jogo, será que eles vão ficar reciclando coisas antigas em vez de criar coisas novas? Até como você disse, né, que estamos chegando em uma nova geração e nova geração para mim é sinônimo de novidades e não de coisas recicladas, né? E briga com estúdio, desenvolvedor trabalhando o triplo, o quádruplo, problemas psicológicos. Então tem diversos fatores aqui envolvidos com essa polêmica e esses novos vazamentos do Call of Duty. Então galera, o que aconteceu foi que basicamente o jornalista da Kotaku, o Jason Schreier, ele postou recentemente um artigo falando sobre a revolta que está acontecendo dentro da Activision com o novo Call of Duty de 2020. O Jason Schreier é um dos jornalistas responsáveis inclusive pelo grande vazamento exposed que aconteceu em Anthem, que foi, né, finalmente vazado que o jogo era uma grande mentira, que os trailers da E3 foram forjados, ele também fez diversos vazamentos de outros games. Então o cara tem contatos no mundo dos games com desenvolvedores para fazer com que eles façam a coisa certa de expor essas empresas. E dá para confiar também nele, né? Sim, justamente, pelo histórico dele a gente consegue confiar em tudo que está sendo vazado. E o mais recente exposed é o da Activision, que seria o fato de que o novo Call of Duty de 2020 está passando por problemas, inclusive problemas internos de tensões entre estúdios. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Basicamente nos últimos 15 anos a gente tem tido um Call of Duty lançado todo santo ano. A Activision tem lucrado bilhões de dólares com a franquia Call of Duty, uma das franquias mais conhecidas e mais lucrativas da história do mundo dos videogames. Entretanto, isso não significa que a franquia vai bem das pernas. Como vocês sabem, depois de Black Ops 2, a situação de Call of Duty vem mudando um pouco. Ela ficou muito mais futurista e ficou muito mais rápida e colorida do que costumava ser. E muitos fãs não gostaram disso. Ainda mais pelo fato da franquia estar abraçando muito mais microtransações devido a Activision, que é a publisher responsável. Então, a cada ano parece que a qualidade de Call of Duty vem diminuindo. Parece que cada vez mais eles vêm chutando microtransação. Até o ponto absurdo que a gente chegou em Black Ops 4, em que é um jogo de Call of Duty que não tem modo campanha. Só tem modo online, que é o modo multiplayer e o modo Battle Royale. E tá tipo, passe de temporada, passe de batalha, microtransação, loja, loot box. Tipo, cara, Black Ops 4 parece um mercado, velho. Só tem coisa pra comprar, só tem coisa pra jogar. Então é um absurdo. E isso tem dado um resultado negativo na Activision, que tem perdido dinheiro com isso. Não é como se Call of Duty não rendesse mais dinheiro, mas ele tá rendendo menos dinheiro do que o esperado. E isso levou a alguns problemas na companhia, porque a Activision basicamente só tem o Call of Duty como franquia. O resto dos seus jogos são fraquíssimos. O que a gente teve agora foi Sekiro, que deu uma levantada. Mas a franquia tá mal, a empresa tá mal das pernas. Tão mal que ano passado quase 800 funcionários foram demitidos em uma ação da Activision Blizzard. Ou seja, eles falam que é por causa de reestruturação, mas a real é que eles não estão sabendo administrar a empresa na atualidade. E isso tem um grande impacto devido a Call of Duty por tudo que eu já falei. E esse fato financeiro, mais as demissões, mais problemas internos, fizeram com que em 2020, o Call of Duty de 2020 sofra uma mudança violenta. Pra você que não sabe, a franquia Call of Duty é basicamente administrada por três estúdios. Três estúdios produzem os games de Call of Duty anualmente. A gente tem o estúdio Treyarch, a gente tem o estúdio Infinity Ward e a gente tem o estúdio Sledgehammer. Então, eles vão trocando. Cada um deles tem três anos pra produzir um Call of Duty e aí todo ano sai um Call of Duty diferente. Em 2012, o Black Ops 2 saiu pela Treyarch. Em 2013, a Infinity Ward lançou Ghosts. Em 2014, a Sledgehammer lançou o Advanced Warfare. E assim por diante. Eles vão sempre trocando pra ter um bom tempo de desenvolvimento pro jogo sair com qualidade. Entretanto, a gente teve um problema. Existe um estúdio secundário que dá apoio ao Call of Duty chamado Raven. O Raven é responsável, por exemplo, pelo Remaster que saiu agora do Call of Duty Modern Warfare 1. Ele foi remasterizado pela Raven, é um estúdio de suporte. E o estúdio Raven está trabalhando com a Sledgehammer para fazer o Call of Duty de 2020. Eles estavam trabalhando juntos pra poder fazer o game. E agora, uma semana atrás, a Activision anunciou que eles não estão mais liderando o projeto. Agora vai ser a Treyarch que vai ser responsável pelo desenvolvimento do Black Ops de 2020. Treyarch, galera, é o estúdio que acabou de lançar o Black Ops 4. Ou seja, eles acabaram de fazer o Black Ops 4, estão trabalhando em conteúdo de Black Ops 4. E agora ainda vão ter que cuidar do Call of Duty de 2020. Por quê? Porque a Raven e a Sledgehammer agora são secundárias. Elas estão ali pra fazer outros conteúdos. De acordo com o vazamento, esse Call of Duty de 2020 vai ser um Black Ops 5, velho. Você tem noção que acabaram de lançar o 4 e já estão querendo lançar o Call of Duty Black Ops 5 pra 2020, velho? Ou seja, não vai nem dar tempo dos caras produzirem um jogo e já vão querer lançar outro. Isso vai gerar o quê? Um jogo que vai ser um Black Ops 4.1, 4.2, porque vai ser a mesma coisa do Black Ops 4, só que em 2020, velho. O que vai mudar? Eles vão utilizar os mesmos assets, os mesmos personagens, as mesmas coisas. Ou seja, vai ser a mesma merda, cara. É um absurdo o que tá acontecendo agora. É, foi o que eu falei no começo do vídeo, na introdução. Esse era o meu medo. Que os caras vão ter que produzir o jogo em dois anos e não em três anos. E eles vão fazer o quê? Vão reciclar todos os personagens, vão reciclar mapa, vão reciclar todas as funcionalidades ali do jogo. Vão ter que mudar algumas coisinhas pra poder vender, né? Obviamente. Dá tempo em dois anos pra fazer algumas coisas. Mas eu acho que não vai ser um salto de geração, cara. Eles não tem como produzir um jogo pra nova geração, totalmente novo, que exploda a nossa mente. Tendo dois anos pra desenvolver, a gente vê outras empresas que tiveram os mesmos problemas com franquias anuais, tipo Assassin's Creed, os caras tiveram que parar de lançar os jogos anualmente, porque a galera já tava tanto ficando saturada, como também eles tavam perdendo a qualidade dos jogos, cara. Pensa só, a quantidade de bugs que vem num jogo que é produzido quatro, cinco anos, já é significativa. Se não for bem polido. Imagina de um game que tem dois anos de desenvolvimento, cara. Ainda mais um AAA do tamanho de um COD. E outra, você falou que a Activision foi salva pelo Sekiro esse ano. Mas vale lembrar que eu também concordo que o Sekiro foi um sucesso, mas a gente não pode esquecer que Sekiro é da FromSoftware. A Activision só foi a publisher que trouxe pro ocidente isso. Então assim, não é uma franquia dela, certo? Então a gente tem que separar as coisas também. Eles só tem o Coffee Dutch atualmente. Eles tem lá o Crash pra ser esse ano, mas você acha que o Crash vai salvar o ano da Activision? Eu duvido. Então eles tem esse ano um novo COD. O do ano que vem, eles já estão com problema. A gente acabou de ter o 4 aqui. E agora vai ter o 5, porque vai ser o mesmo estúdio fazendo em dois anos. E cara, me diz uma coisa. Você acha que eles vão maneirar nas microtransações do 5, depois do que você viu agora no 4? Eu duvido. A gente tem quantas coisas pra comprar agora no 4, cara? Não tem nem campanha, cara. Você pagou 60 dólares no jogo, e ainda você tem que entrar no jogo e comprar um monte de coisa se você quiser os cosméticos em você. Pra desbloquear, é comprando coisa, cara. Aí o 5 vai vir cheio de coisa também, pra eles poderem lucrar, porque eles só tem uma fucking franquia agora. Eles só tem a porra do Coffee Dutch pra lucrar, velho. Eles não tem mais nada, velho. Eles precisam que você gaste com microtransação nesses jogos, velho. Eu tô simplesmente decepcionado com essa notícia, porque eles vão ter menos tempo pra fazer um jogo. E também, sinceramente, Activision, eu não espero mais nada dela em questão de relevar ali e diminuir as microtransações, tá ligado? Eu acho que todos os games dela vão vir lotado de coisas desse tipo, e óbvio que a gente vai criticar aqui. Sim, tanto é que já já eu vou falar de mais microtransações que eles estão pensando em fazer, e por que que isso é preocupantisíssimo pra Call of Duty. Mas olha, ainda falando do Call of Duty 2020, a ideia original era que a Raven, aquele estúdio secundário, ia dar suporte a Sledgehammer, e a Sledgehammer estaria fazendo o Call of Duty 2020, que seria um Call of Duty da Guerra Fria, cara. Ia até envolver o Vietnã. Ou seja, ia ser muito foda. Ia ser tipo uma ideia incrível. Mas mudou agora, e tipo, essa ideia é jogar no lixo, agora vai ser um Black Ops 5. Tipo, cara, que merda, velho. A Treyaka acabou de fazer o Black Ops 4, agora vai fazer o Black Ops 5. Não que seja ruim o Black Ops 5, tá ligado? É só porque já tem o 4, tá ligado? É, cadê a mudança, sabe? Cadê uma coisa diferente? A gente tá com saudade dos jogos históricos de COD, velho, dos modos campanhas. E não tem, velho. E eles vão fazer isso, sabe? E de acordo com o vazamento, a Treyarch vai assumir a liderança desse novo Black Ops, e a Raven e a Sledgehammer vão servir como estúdio de apoio pro jogo. Eles até tão pensando em transformar o trabalho que eles fizeram em um modo história single player pro Black Ops 5. Só que assim, que que esse modo história da Guerra Fria teria alguma coisa a ver com o Black Ops 5? Que é uma coisa futurista, sabe? Uma coisa não leva a outra. Eu não consigo imaginar um cenário que as duas coisas conseguem ficar casadas de uma forma boa, sabe? Eu acho que vai ficar muito estranho. E, tipo, isso tudo vai rolar em 2020, que vai ser o lançamento da próxima geração de consoles. Já tá todo mundo falando que o project, o project da Xbox, já tá pra lançar em 2020. Scarlet. Sabe, o Scarlet já tava lançando em 2020, Playstation também já tá falando de PS5, ou seja, 2020 já vai ser nova geração, e eles vão ter que lançar esse novo Black Ops 5, com três estúdios trabalhando em cima, ideias jogadas fora, e, tipo, galera trabalhando em menos de dois anos pra lançar esse game, ainda em, tipo, várias versões do jogo. Vai ter que lançar uma versão pra PS4, uma pra PS5, uma pra Xbox One, uma pro novo Xbox, e uma pra PC. Tipo, cara, vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça. E o tempo de produção, cara? Tipo, eles comentaram nessa matéria, né, que a gente tava lendo, que eles tiveram que fazer, tipo, milhões de horas extras pra poder entregar o Black Ops 4. Imagina um game que agora vai ter dois anos, na verdade um ano e meio, né, porque a gente já tá na metade de 2019. Então, pensa o tanto de horas extras que esses caras não vão fazer. Os caras tão cagados de medo, os desenvolvedores. Já tão falando que vão ter que fazer muito crunch, velho. Sim. O que, tipo, vai acabar com os caras. Os caras vão ter que fazer horas e horas essas pra poder lançar o game, cara. Ou seja, pode esperar que vai ser um game muito mal trabalhado em questão de dificuldade, sabe? Os caras vão ter que se matar de fazer o jogo, vão ter que se matar de fazer isso, e ainda vai ficar ruim. E assim, tá num momento horroroso pra acontecer isso, porque a Sledgehammer sofreu um problema que no ano passado os seus fundadores saíram da empresa e, tipo, eles saíram pra formar um novo estúdio pra trabalhar com a publisher 2K. E o que acontece? Eles foram formar esse estúdio e diversos, diversos funcionários da Sledgehammer saíram do estúdio que eles estavam do Call of Duty pra trabalhar nesse estúdio com os seus fundadores originais. Ou seja, o estúdio tá sofrendo uma chamada hemorragia, né, o Jason Schreyer falou, uma hemorragia de funcionários que eles tão vazando, saindo vazado, ainda mais agora que esses caras tão tendo que fazer hora extra pra lançar o game e eles tão vazando pra outros estúdios dos seus colegas de equipe anterior. Ou seja, a situação atual de Call of Duty tá péssima, velho. Tá péssima, tipo, e como se não... Olha só, mano. Não para. Como se não bastasse, ainda tá rolando treta entre estúdios. A Sledgehammer e a Raven estão em tensão, eles ficam brigando de acordo com alguns vazamentos, os dois estúdios ficam se criticando, brigando, e a Activision tá tendo que intervir, cara. Então, olha só, você tem dois estúdios brigando entre si, um estúdio tá sofrendo hemorragia, e aí você vai ter que pegar o estúdio que acabou de lançar um Call of Duty pra assumir um projeto de 2020, cara. Ou seja, vai dar merda, vai sair uma bosta. O Call of Duty 2020, eu tô preocupadíssimo. Pode ter certeza que vão reutilizar um monte de coisa do Black Ops 4 e vai estar enxotado de microtransação, porque vai ficar cagado, cara. Como se não bastasse todo esse problema, velho, a Activision ainda quer meter microtransação e olha só, vai piorar, velho. O White falou tudo, vai piorar. Porque olha só, o que vai acontecer é a Activision tá com esses problemas financeiros, eles estão falando que apesar do Black Ops 4 ter vendido muito bem no começo, ele não teve uma receita muito boa com os executivos ao longo do tempo. Eles esperavam muito mais em um game como serviço como o Black Ops 4. E aí, os executivos da Activision estão falando sobre adotar free-to-play como modelo de receita, velho. Você acredita? Eles querem, olha só, segundo três fontes, eles querem oferecer componentes free-to-play pro Modern Warfare deste ano. Por quê? Tá vazado, né, basicamente, todo mundo confirmou já que em 2019 o Call of Duty desse ano vai ser um novo Modern Warfare. E aí eles estão falando que eles querem meter algum método free-to-play nesse Modern Warfare e meter um free-to-play também no Black Ops 5. Tipo, cara, o que vai acontecer com a franquia, velho? Já tá um inferno de microtransação. Eles vão meter free-to-play, cara? Vai virar o quê? Um free-fight, mano? Na moralzinha, o que é que vai ser? Os caras já estão lançando pra celular já, né? Não é impossível. E a gente até tava conversando que rolou um vazamento que o Call of Duty Black Ops 4 tinha chances de ficar grátis. Porque eles queriam ganhar dinheiro com o Blackout, né? Com o modo Battle Royale deles. E eu acho que eles viram que deu muito certo, né? Com o Apex e agora querem até fazer com o novo COD, velho. Tipo, os caras tão abrindo mão de alguma parte do jogo, a gente não sabe exatamente como que vai ser, se o modo campanha vai ser pago, se o modo multiplayer vai ser grátis, se vai ter só um modo Battle Royale de graça, né? Fazer que nem eles fizeram com o Fortnite, né? Tipo, lança o jogo, o modo campanha pago e faz ali o Battle Royale pra galera começar a usar e depois se interessar compra o modo campanha, tá ligado? Pode ser isso. Então os caras, pensa, se eles já ganharam pouca grana com o Black Ops 4, que foi pago 60 dólares, imagina o que que eles não vão colocar de microtransação num game com totalmente graça lá. Pensa. Pensa o que... Mano, eu não consigo nem imaginar como seria isso. Sinceramente, eu não sei como que eles ganhariam dinheiro com isso. Eu não sei se skin seria o suficiente, sabe? Eu acho que eles teriam que fazer algum mecanismo free to play pro cara ter que gastar de qualquer jeito, tá ligado? Porque só skin tem gente que simplesmente ignora e não compra, entendeu? Então eu fico com bastante medo disso. Porque, sei lá, vai que o cara bota, sei lá, limite na tua jogatina, sabe? Tipo, você só pode jogar tantas partidas no dia, já pensou? Que coisa bizarra. Pode esperar que vai ter coisa assim, cara. Pode esperar que eles vão meter algum tipo de microtransação violenta pra poder compensar isso. Será que vai ser estilo celularzão assim? Eu não duvido, cara. Agora vai ter o Call of Duty online que vai sim justamente pra mobile. Vai ter um chutado de microtransação, vai dar muita merda. E eles vão provavelmente seguir com esse método de trabalho também pro Call of Duty de 2020, cara. Até esse Modern Warfare, eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer, mas eles vão meter algum tipo de microtransação violenta. Ou seja, a gente tem um total motivo pra estar preocupado, velho. A gente tem muito motivo pra estar preocupado e a galera que é fã de Call of Duty, cara, se prepara, velho. Porque vai ser bem difícil ser fã de uma franquia que tá passando por tantos problemas. Então, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer nessa situação, eu tô preocupado e eu acho que o futuro de Call of Duty não tá muito brilhante, ainda mais com a administração horrorosa da Activision. Eles têm que dar o devido tempo pros seus jogos e eles têm que saber respeitar, velho. A questão tá sendo falta de respeito, eles não tão sabendo respeitar o seu consumidor, não tão entregando games como eles deveriam com a qualidade que eles costumavam ter e tá dando no que tá dando, cara. Então, se continuar assim, velho, pode... Cara, pode escrever o que eu tô te falando. Se bobear, vai fechar a Sledgehammer daqui a alguns meses. Porque os caras estão vazando e os games, cara, estão saindo desse jeito. Imagina o que vai acontecer no futuro? Complicado. Pois é. Então, galera, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessas notícias do Call of Duty? O que você espera do Call of Duty Modern Warfare 4, né? E o Call of Duty de 2020? O que você acha que vai acontecer nessa situação toda? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a franquia, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.